Fala pessoal, tudo certo? Nasso, o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de New York, mais uma gameplay. E vamos subir aqui de novo, cara, vai ter de novo essas pestes aqui. Vai ter de novo aquela grande ali, o cara vai jogar a pedra na gente, não pegou nela. De novo vou tirar aquele ali, vai ser tudo de novo, então acelera o vídeo aí, a gente já passou por aqui, vamos enfrentar de novo aquele camarada. E aí, conseguimos. O que tem mais aqui? Tem um carinha aqui, olha. Já foi, tem que vir para cá de novo. Agora subamos, vamos subir. Abrir essa porta com a chave que a gente encontrou, a chave dos portões do castelo. Para cá, esse corpo. Tem nada aqui. De inimigo, né? Olha ali. Camaradinha ali nos esperando. Miserável, né? Aqui é um atalho lá para baixo de novo. A gente vai já para lá. Vamos subir aqui logo. Moleto de água. Olha ali na cara. Não! Ah, filho da mãe. Caramba. Vamos lá, pessoal, passando de novo por aqui. Rapaz, eu cheguei e não fiz esse checkpoint. Eu tinha começado lá de trás, né? Para cá eu já vi, não tem nada que a gente pode cair. Pode vir para cá, que nós vamos vir para cá já, já. Mas vamos subir. Porque eu não lembrava daquele... Yokai lá de fogo, ó. Deixa ele vir. Olha, filho da mãe, velho. Está de perto. Olha. Ai, ai! Ah, cara. Vamos lá de novo. Rapaz. Esse de fogo aí é uma... Pedreira, velho. Vai ver ele. Deixa ele vir. Vai, sopra fogo. Já era. A minha caixa já está começando a ficar cheia. Já está cheia, né? Então vamos soltar aqui, ó. Essas brancas que não tem... Não tem... Recursos bons para a gente... Utilizar lá no desmanche. A gente vai... Soltando. Isso aqui é branco também. Então deixa para lá. Olha ali. Maravilha, maravilha. Vamos tirar, né? Vamos tirar, né? Já foi. Tirando tudo. Tá bom demais. Aí. Tá bom demais. Ah, vamos atirar nele, né? Para tirar ele de lá, ó. Aí. Olha só, vi dois, velho. Cadê o outro? Aí. Maravilha. Já era. Armadura de placa. Fragmento. Olha o seis, né? Agora. Aqui tem mais um Kodami, ó. Beleza. Vamos dar uma voltada. Tem dois locais para a gente ir. Antes da gente subir aqui já é a área do boss. Ainda tem área para explorar ainda. Ok. Vamos descer. Vamos descer. Oi. Cai lá. Isso. Olha lá. Vamos ver se logo tem inimigo para cá. Aqui tem, ó. Aí, garoto. Ó, a gente podia ter caído aqui, ó. Lá de cima. A carambola. Vai, 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 vai. Mata, mata. Isso. Ok. De boa, por enquanto. Olha lá. Logo abrir aqui. Chegar chegando aqui, ó. Aí. Agora sim, né? Tá aberto também. É nóis. Vamos atirar ali. Olha, não deu. Um canhãozinho. Aí. Toma aí. Segura aí, ó. Pronto. Já foi também. Número 4 tá na mão. Fragmento 4, ok. Mais um elixir. Ah, cara. O que foi que eu fiz, velho? O que é isso? Ó, poderia ter vindo aqui, ó. Meu amigo, o que foi que deu na minha cabeça? Meu amigo, o que foi que deu na minha cabeça? Mais flecha. Mais flecha. Ok. Só falta um lugarzinho pra gente ir. Vamos pra lá agora. Sem enrolar, sem demorar. Passar por aqui. Entrar por esse portãozinho. E cair no buraco. Cadê? Bem aqui. Vamos lá. Aí. Maravilha. Caixa de itens. Está abarrotada. Ok. Ó. Vem cá. Ui. Pra cá também. Ah, cara. Olha a aranha ali. Segura aí. Eu estava me esquecendo dessa aranha. É miserável. Tem umas coisas de cabelo aqui pra utilizar. Cabelo também. Pronto. Tem mais aqui, ó. Ele vai querer cair só em cima de mim. Aí. Aqui tem. Ficou da minha. Vamos pegar ela já. Ai, cara. Sempre quando eu vou querer... Dar nele. Esperando que ele não venha dar. Aí. Tem aqui. É. É. Vamos nessa. Dela. Venha. Não pegou. Agora, hein. Aí. Mais um. Aí. Já era. Fragmento 3. Fragmento 3. Toma. Oi. Quem que vem aí. Quem que vem aí. Ah, você. Vamos declarar a derrota desse aqui também. Pronto. Aqui vai ser a saída, né? Tem mais coisas pra cá. Inclusive, acho que tem um baú também. Ó. É aquele lá que a gente deixou. Que a gente viu lá de cima. Naquela hora. Olha isso. Cara, eu não tenho nada. Ó. Eu sabia, velho. Eu tinha o que fazer. Olha, veio o 2. Já consegui. Me livrar. Flecha. Até que enfim. Ok. Agora é só voltar. E pegar o Kodama, né? Não esquecer. Aí. Acho que agora só falta um. É só subir agora. Vamos partir pra aquela última parte. Partir pra última parte. Isso é boa. Vamos. Aí. Tem mais 2. 2. 2. Ó. Ó. Caramba. Aqui é que eu falei que a gente ia sair lá no final do game pra chutar essa escada aqui. Mas a gente tem mais. A gente tem mais... A gente tem mais... Uma aranha zona aqui pra gente lutar contra. Exatamente. Ali. Tem mais... Camarada. Vamos já lá pra lá. Vamos logo. Vamos aqui. Traz de Joy Tem um cara de lança Bora lutar contra ele Bora lá Vou me arriscar nível 50 Contra ele eu vou só Na defesa Só assim Segura aí Já era Ronin 33 de Glória Se a gente vai poder trocar coisas Com esses pontos aí Em um lugar chamado Casa de Chá Vamos subir Tem isso aqui Muito cuidado para não cair Vamos ter uma última aranha Bem ali em cima Tem um camaradinho Ainda bem que eu tenho um flash aqui Um camaradinho Bem ali Oh caramba Não pegou Então o jeito É eu lutar contra isso aqui Cadê ele Ó Aí Maravilha Bandido Vamos matar ele logo Não acertei flecha Não acertei flecha Ó Tem mais uma aranha aqui Ok Aqui tem mais um Kodama Aqui ó Pronto Fica faltando só um De verdade Vem Venha Pronto Ok Cara Não tenho nada aqui Para atirar nele Nada Nada O que eu vou fazer Chegar perto Então vamos lá Cara Como é que eu vou fazer isso Jogar uma bomba nele Cadê cara Tem nada Nada para eu fazer aqui Vamos derrotar esse cara Então De lança Ver se ele me dá Umas flechas Alguma coisa Aí Pronto Deu nada Deu nada Deu nada Deu nada Caixa está cheia Também Meu pai Que que eu faço Tem alguma coisinha Para jogar nele Uma faquinha, alguma coisa assim Pedra Não dá pra jogar pedra nele A mesma coisa da bomba Deixa eu tirar esse Olha lá Ah, meu filho Não dá, cara Será que eu voltei aqui? Vou ter que vir aqui de novo? Vamos lá, mano Não tem nada aqui pra fazer Galera, eu vou atrás de flecha Quando eu chegar com flecha aqui na mão Alguma coisa assim Eu volto aqui pra matar esse bicho Então vamos lá, corta aí Aí, galera Peguei duas flechinhas aqui Rapidinho Vamos voltar lá Ok, vamos de novo, né Aí Aí Ai Ai caramba Aí Sorte, hein Minha filha De novo Agora vai Aí Fragmento Quinto Quinto Joga mais alguma coisa fora aqui O jeito Ele tá falando Ele tá falando Ok Ok Vamos aqui pros trajes Jogar tudo fora aqui Isso que é importante A gente ir sempre desmontando, né Ok Ui Fora que não Já ia me jogando lá embaixo Vamos subir aqui Passar ali pela ponte Aí E vamos pelo caminho mais Acredito mais fácil Por aqui Ai Oh, caramba Olha, velho Morri pra esse carinha aqui Vamos ver de onde a gente vai sair, ó Que bom que a gente já veio por aqui Essa miserável vai vir atrás de mim Fica aí Aí Pegar esses aqui A gente volta lá pra cima Ok Ok Olha Isso Isso Aí 46 Dá pra subir Dá pra subir 1 Pronto Fechou 10 de destreza Vamos nessa Parte final Agora Eita Me esqueci Dessa bodega Olha Olha Ai Não Cara Velho Morrendo pra caramba Aqui, hein Ok É só subir Miserável 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 Aí Pronto Toma Toma aí Tem também aranhas Pelas paredes No alto Aqui não dá pra abrir agora Vamos abrir depois Lá por cima Ó Ó Aí Aí Vamos olhar pra cima Sempre Ó Tem uma ali Olha Pronto Ok Moleto de fogo Pedra espiritual Não dá mais Não dá mais Cara Soltar esse Aí Tem uma passagem Por aqui Vamos abrir Primeiro Isso Aí Ok Aí Vamos cair Vamos cair aqui Ah Não era aqui Véio Fica aí Fica lá embaixo Vai vir atrás Mais Que aqui vem A desgramada Ó Ó Ok Bem aqui ó Bem aqui ó Um local Um local pra gente Um local pra gente marcar o checkpoint Caso a gente morra Vamos subir aqui Vamos subir aqui Vai dar acesso aí pra gente encontrar Mais um Kodama também Não Não cara Olha só Poxa vida Toma aí Ai Caramba Aqui vai descer Desceu Olha Ai véi Isso Aê Garoto Tá Coisa Boa Eu Nem prestei atenção Cara Fui logo no Baú O baúzinho Tinha Três Listras Né Ó Bem aqui o Kodama Último Todos os espíritos Kodama Desta missão Foram guiadas ao santuário Beleza E bem aqui tem um outro Nível 57 Vamos ver se a gente dá conta Olha cara Aí Vai Vai Bate Aí Olha véi Égua Meu amigo Olha isso Cara Eu vou me vingar Vou me vingar Vou me vingar E agora Vamos lá E aí E aí Aí Estilo hein Grande Estilo vamos subir aqui ver se tem alguma aranha tem aquele cara ali pra ali tem nada só subir aqui tem mais um minhocar se não me engano não tem não tá aqui tá o chefe tudo beleza, tudo tranquilo vamos entrar olha lá o chefe, o boss é tipo uma aranha também é nóis aí logo pra trás aqui olha aí opa, opa olha aí isso vem toma joga logo o outro nele acabar com a luta de uma vez aí já foi missão concluída minha caixa tá cheia demais cara, vou desmontar tudo isso aqui uma espada boa aqui não tem nada ok pegar tudo ainda tem mais uma aí vamos finalizar opa não tem nada finalizar aqui vamos nessa não tem nada Tchau. 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 Mais uma missão crepuscular. E a gente agora tem o desaparecimento do Hanjatai, missão secundária, e uma missão principal, Caia Neve. Ok, pessoal, vou ficar por aqui. Completamos aí o Castelo das Aranhas. Bem legal esse mapa, gosto muito dele. E espero que você tenha gostado também. Por favor, deixa o teu like, compartilha nas redes sociais, Facebook e Twitter. Deixa teu comentário, favorita o vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. Um forte abraço, então. Até o próximo vídeo de Nyo falou. Tchau.